Oi gente, vim aqui mostrar pra vocês o meu joguinho que eu terminei, meu jogo de banheiro. Ó gente, aqui é a tampa do vaso. Coloquei as pérolas. Fiz aqui o tapete da pia. Olha que fofo que ficou, gente. Gostei do resultado, gente. Ó. E aqui, ó, o tapete da pia. Eu não sou criadora desse jogo de banheiro, gente. Eu peguei da internet, tá? Eu tô aprendendo. E... Vou falar as cores pra vocês. Aqui é cru. Da Euro Roma. Fio 6. E aqui, ó, é barroco. Esse barroco é 100% algodão. Número do... É 20, 12. Tá? O número da cor é 20, 12. Esse aqui. Eu precisei comprar esse rolo, gente, porque faltou, assim, pouquíssimo pra terminar o jogo. Aí, eu tive que comprar outro. É... Deixa eu ver o que mais. Esse daqui é da Milano, esse verde. Mas aí, você pode usar qualquer outro verdinho que você tiver. Né? E tudo aqui é fio 6. Certo, gente? Aí, coloquei as pérolasinhas. E está pronto o meu joguinho de banheiro. Amei, gente. Amei. Só não gostei muito, gente, porque o fio 6, ele não dá, assim, aquele peso pra peça, né? Ele fica bem leve, bem... É tranquilo. Sabe? Eu... Eu... Pra mim mesma, eu até uso um número 6, mas eu prefiro trabalhar com o fio 8. Acho que ele fica mais encorpado, sabe? Mais pesadinho. Eu acho que o que complica mais é o do chão, porque quando você pisa, pode ser que você leve junto. Vai junto, né? Vai junto no pé. De tão leve que é o tapete. Mas pra tampa do vaso, é bem bom o número 6. Mas eu ainda fico com o 8. Gente, vocês... Mas isso aí vai do gosto, né, gente? Graças a Deus que vai do gosto, né? Então, deixa eu falar pra vocês. Vocês lembram daquele porta-papel higiênico que eu fiz? Dessa cor aqui? E esse jogo de banheiro é pra aquela moça. Pra dona daquele porta-papel higiênico. Aí ela vai fazer o joguinho. Entendeu? Aí, o que acontece? Eu não sei quanto que eu usei de cru. Porque esse cru aqui, eu já tinha usado dele. Já tinha usado. E ó, você pode ver que o rolo tá completo. Esse jogo de banheiro, gente, gasta pouquíssimo material. Eu gastei um desse todo. Porque eu fiz aquele porta-papel higiênico, lembra? Eu usei do outro. Aí, comprei mais um. Eu usei dois, na verdade. Usei um. Aí, quando eu resolvi fazer esse jogo aqui, aí eu comprei mais um, que acabou. Aí, eu tive que comprar esse aqui, porque faltou assim, gente. De pouquinha coisa. Entendeu? Pra terminar. Então, pra garantir mesmo aí, eu acho que tem que comprar três. Três rolos desse aqui. Só que daqui, ó. Tá intacto, ó. Eu tirei muito pouco. Tá? Vamos ver a metragem que ele tem. Ele tem 226 metros. Tá? Ele é da Barroco. 226 metros. Só que daí... Mas aí, vocês que sabem, gente. Se comprar três, compra dois e faz aqui só com quatro fileiras, né? Que eu coloquei uma, duas, três, quatro, cinco. Certo? Aí, pode diminuir uma fileira. Se diminuir uma fileira dessa aqui e acrescentar no cru, aí só precisa comprar dois desses. No meu caso, pra esse... Porque cada pessoa tem uma tensão de ponto, né? Às vezes tem um ponto muito folgado, muito justo, muito apertado. Então, vai do ponto da pessoa. No meu caso, eu usei dois e um pouquinho e mais um pouco, entendeu? Pra fazer aquele porta-papel higiênico de quatro partes e esse jogo de banheiro. Tá bom, amores? Agora, o cru foi assim, bem pouquinho. Você pode ver que o meu rolo gigante tá inteirinho aí. Tá bom, gente? Usei a número quatro, ó. Agulha número quatro. E é isso, amores. Tá bom? Eu fiquei de mostrar aqui pra vocês, então, eu fico, assim, com muita vontade de mostrar as minhas coisas que eu faço. Mostrar pra vocês. Tá bom, gente? Beijo grande no coração. Fiquem todos com Deus. Agora, eu vou tomar um banho, me arrumar e vou pra igreja. Orar por nós. Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.